Olá, boa quinta-feira a todos. Dia D da reforma da Previdência. O relatório do deputado Samuel Moreira será votado hoje na comissão especial. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participa de reunião com ministros e integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. Depois participa de cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos. No Rio de Janeiro, um leilão de bens de luxo apreendidos na Operação Lava Jato. Tem lancha do ex-governador Sérgio Cabral e até uma Lamborghini do empresário Ayke Batista. E aqui em Brasília, a gente quer saber se é verdade uma mensagem que tem circulado nas redes sociais falando sobre uma possível infestação de escorpiões. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação e nos nossos veículos. Na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos!